Música Então, as nossas músicas surgem mesmo do dia a dia, das paradas que a gente faz, dos lances que geralmente a gente passa, nas fases da nossa vida mesmo, e aí eu tenho essa mania de, eu mesmo costumo pegar os lances, tudo que acontece, passo e começo a escrever e fazer rima, mas acho que o próprio compositor mesmo prefere tirar dos lances que ele vive, sabe? Esse lance de você fazer uma música, a situação que outra pessoa passou, acho que é meio complicado de fazer, e eu não tenho muito esse lance não, pra mim é mais exatamente o que está passando na minha vida, sei lá. Música Eu preciso beber, porque sempre, quando você vai se divertir numa festa, que é o que a gente retrata, que são as festas, as paradas que a gente curte assim, sempre rola, né? Então não é a parada que a gente quer mostrar pros jovens pra serem viciados em álcool ou alguma coisa assim, é mais porque é diversão mesmo, é o que tem, entendeu? Na festa, é o que precisa, é o que a galera curte, então, é mais ou menos aí, o item principal é a mulher, com certeza. Música 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 Então, o sucesso é muito referencial, assim, às vezes o que é bom, o que tem sucesso pra você, não mesmo o que tem pra mim. Pra gente, com certeza, da onde a gente veio, como a gente começou, a gente tem que ter consciência que rolou um sucesso. Música A galera costuma falar pra caramba com a gente no Twitter, Facebook e tal, aí manda várias sugestões, várias sugestões de, pô, faz uma música, não falando de que, mas, pô, faz uma música com o artista tal, pô, parceria com não sei quem e tal, a gente costuma absorver esse lance. Até a música que a gente fez aí com o Guimê, também foi justamente porque a galera conheceu muito, né, ficou pedindo muito e conhecia a gente, aí a gente acabou fazendo esse som com ele, até porque o moleque é parceiro demais e encontrava gente direto de São Paulo, até pra sair um clipe dessa música. E esse lance mesmo, as fãs interagem bastante. Às vezes pedem a gente fazer determinados assuntos, mas a maioria das vezes é mais com o artista, pô, faz música com não sei quem e tal, mais ou menos por aí. Música Pra qualquer um que vai começar é sempre tudo muito mais difícil, assim. Então pra gente hoje a gente já tem uma agenda de show, já tem uma equipe, já tem a parada, já tem fãs em qualquer lugar que a gente vá no Brasil, sempre vai ter alguém lá que conhece, que gosta. Então, ser famoso, ser reconhecido independente, que é seu trabalho que só depende de você mesmo, você não tem a mídia televisiva, a mídia da rádio pra te divulgar, é uma coisa surreal, assim. que eu acho que graças a Deus a internet deu essa oportunidade pra todo mundo que conseguiu sucesso dessa forma. Música 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 Música